Fala galera, bem vindos a mais um vídeo no canal CineMotos com vocês o Cleodo Pessoal, nesse vídeo vou estar mostrando para vocês aqui um testador caseiro De testar CDI, bobina de ignição, testar pulsador Vou testar também uma vela velha, tudo nesse sistema, beleza? Vou estar usando uma bateria E vou estar usando também aqui galera, esses conectores para o CDI, bobina de ignição Já está tudo aqui, já prontinho, beleza? Tem muita gente pessoal que tem dificuldade de saber se o CDI está queimado ou não está queimado Da mesma forma a bobina de ignição, se está queimado ou não está queimado Vamos lá fazer o teste, estou aqui com o CDI original da CG150 2004 a 2008 E estou aqui também galera, com o CDI eletrônico de uma Kaczynski E lembrando pessoal que esse vídeo aqui, esse esquema, ele vai servir para todo o CDI eletrônico, beleza? No caso vocês podem usar aí da B125 a carburador, né? Do CDI eletrônico, da YBR, da Intruder e muitos outros modelos, beleza? Está aqui pessoal o conectorzinho do CDI da 150, né? Esse vermelho com lista preta, ele é o positivo, né? Vai no positivo da bateria O verde, ele é o negativo, vai no negativo da bateria E aqui tem o azul, com lista amarela Ele é o positivo do pulsador E esse preto com lista amarela, ele é positivo, né? Para a bobina de ignição Está ele aqui, ó Positivo da bobina de ignição E o negativo, né? Ele está aterrado aqui, da bobina, beleza? E aqui no pulsador, né? Esse de cá é o positivo E esse daqui é o negativo, beleza? Está aí O verde é o negativo E o azul com lista amarela é o positivo, beleza? Da mesma forma o conector, né? Desse CDI Está aí, ó O preto com lista amarela é a bobina de ignição Verde, negativo E aqui tem o azul com lista branca, né? Esse aqui é a lista branca, é o positivo do pulsador E o preto com lista vermelha é positivo para a bateria, né? Verde negativo para a bateria Aqui eu fiz mais uma conexão, né? De fio negativo Para o pulsador E para a bobina de ignição, beleza? Então vamos lá Conectar aqui primeiro os negativos Vou testar primeiramente esse CDI Depois vou testar o CDI da Honda Pronto Pronto Agora o positivo Do CDI No positivo da bateria Está conectado Agora vamos colocar aqui O positivo do pulsador, né? Bobina de pulso Agora vamos para o negativo, né? Aqui na moto É o mesmo aterramento, né? E esse daqui A gente vai conectar Aqui na bobina Colocar um parafusinho com pó Coloca aqui, né? Aí eu estou apertando ele Pronto Agora vem o positivo da bobina Que sai do CDI Beleza? Agora é só conectar O CDI O CDI Aí o CDI conectado Agora, galera Pegar o pulsadorzinho, né? Pegar uma chave aqui De boca Qualquer chave aí Você pode usar E vamos passar aqui Beleza? Olha aqui para o Cabo de vela Para vocês verem Está aí, galera Quando você faz isso aqui, pessoal Gera pulso Na bobina aqui de pulso Gera uma pequena corrente Que vai para o CDI Que é alimentado Com a bateria, né? Libera a descarga aqui Da bobina de ignição Beleza? Aqui, como vocês verem Está tudo bem isoladinho Porque Se vocês Encostarem Aqui vai levar choque Muito grande Beleza? Vamos agora testar Esse aqui da CG, né? Beleza? Original aí Da Titan KS Lembrando que O da ES Ele é melhor Para passar sem telha Mas vamos testar E mostrar para vocês Que também funciona Agora vamos conectar No CDI Vamos fazer novamente O nosso teste Como eu falei Nesse CDI aqui Ele é da KS Ele tem uma dificuldade A mais para passar sem telha Mas funciona Depois eu vou testar Esse outro aqui, né? Já usado Um CDI velho Da Magnetron E mostrar que ele passa Sem telha com mais facilidade Do que esse daqui Beleza? O da ES O ESD Ele funciona bem melhor Passa muito mais faísca Aí a explicação Por que algumas pessoas Colocam a CDI De corte de giro No caso esse daqui De moto de partida E ela não funciona Porque a partida pedal Ela tem mais impulso Do que a partida Elétrica Beleza? Ela tem mais velocidade Tá aí, ó Todos os CDI das motos KS Vem falando KS Vamos testar esse outro agora Beleza? Tirar aqui do original E plugar no outro Vamos agora testar ele, pessoal Tá aí, pessoal Se vocês viram que funciona, né? Agora a gente vai testar aqui A vela de ignição Beleza? É... Testar logo esse simulador Completo aí Do sistema de Centelha da moto Agora eu vou Deixar a vela encostada aqui No negativo Pra não deixar dúvida, galera Tá funcionando tudo perfeitamente Vela, bobina de ignição Pulsador E os três CDI Se caso não passar a centelha Aí está condenado Beleza? Esses aqui É um pouco menos Forte do que esse A centelha Porque esse daqui é de Um ressalto longo E um menor E esse aqui é apenas De um ressalto pequeno Beleza? Tá aí, galera Prontinho Esse aí foi o vídeo Espero ter ajudado vocês Com mais essa dica Deixa aquele joinha Compartilhe com a galera Um abraço do Cleudo E até o próximo vídeo